Alô você, tudo bom? Me diga uma coisa, você já se sentiu travado ou travada no uso de A generativa? Que tal acompanhar os bastidores de um projeto real? Eu criei uma publicação digital com um tema de história infantil, então eu estou preparando com muito carinho esse evento que é a IA na prática, do zero a publicação digital em realmente sete etapas. Temos aqui o projeto de exemplo, no qual eu vou compartilhar quais são as boas práticas, cada modelo de A para você ter realmente esse roteiro da produção do título, do conteúdo do capítulo, da geração da imagem, transformar esse texto em algo, a concepção narrada também do conteúdo, além disso, neste capítulo, eu, Maria, vou enfrentar meu maior medo e descobrir que sou o mais corajosa do que imaginava ao nadar em águas profundas. E por aí você também ter no final todo esse conteúdo gerado e criar um quiz a partir desse conteúdo para tornar ainda a publicação, o projeto ainda mais interativo. A ideia aqui, pessoal, estou preparando com muito carinho um roteiro, porque a gente vive hoje uma overdose de informação, de ferramenta, é tanta coisa, e aqui eu vou compartilhar o que funcionou nesse projeto que eu realizei, que eu pesquisei, e assim você vai ter realmente um passo a passo. Então, como é que eu estou pensando aqui? Vocês vão ter acesso a essa página, no qual tem o material e tem o roteiro que a gente vai realizar. Teremos aqui um glossário, que é importante ter um entendimento de alguns termos básicos desse mundo de A. uma comparação dos principais modelos, saber o que um recebe, o que ele consegue sair, aonde aplicar, aonde cada modelo desses mais conhecidos, da OpenAI, do Cloud, do Google e da Meta, o que eles conseguem trazer de mais benefícios em cada caso. O prompt é necessário, trazer de uma forma bem objetiva, como você extrair o melhor, ter ferramentas que vão potencializar o teu prompt. E nessa primeira parte, esse evento é uma masterclass de 3 horas ao vivo comigo, onde eu vou estar compartilhando essa produção e vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou trazer essas ferramentas, algumas aplicações, alguns cases de uso, como por exemplo, transformar uma imagem em texto, gerar uma CR, gerar layout, um código HTML, criar assistentes, isso é bem interessante, que permite você treinar, potencializar um assistente de A que vai realizar aquela tarefa em específico de uma forma bem mais assertiva. Vamos criar assistente para transformar, criar a descrição de acessibilidade de uma imagem, a classificação do Isaac de um livro, isso tudo são exemplos no qual você vai poder expandir para outros casos de uso. O foco meu é trazer o método, o roteiro e essas ferramentas, filtrar, que é muita ferramenta que a gente tem de opção, filtrar o que funcionou para mim nesse caso, e claro, você testar, experimentar e com certeza pode melhorar, mudar. Ainda está, a gente vive um momento muito de experimentação. Então, aqui eu vou passar por essa variedade de mídia, de texto, como você transformar uma imagem num prompt, como gerar imagem, então, por exemplo, você tem um projeto que você gostou dessa imagem, que está num banco de imagens, que é paga, você pode pegar essa ideia e utilizar uma ferramenta open source, que vai criar imagens de altíssima qualidade, e aqui é ferramenta open source mesmo, ela é gratuita sempre, não é que você tem que esperar um mês ou um dia para renovar o crédito, como a gente vê aí na maioria das ferramentas. Então, eu vou estar compartilhando, né, frutos das minhas pesquisas aqui do uso. E no segundo momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas dessas ferramentas e é um roteiro, normalmente, de sete etapas, né, essas duas etapas aqui são juntas, então vamos fazer a produção dessa publicação, o conteúdo completo dela, aí até a finalização dela em HTML também, aqui eu vou estar utilizando o Adobe InDesign, eu vou estar demonstrando essas possibilidades, então, o texto, a imagem, né, o prompt da imagem, a imagem em si, transformar texto em áudio, transformar o áudio em texto, a imagem em vídeo, fazer o avatar, então, está bem completo, está bem interessante aqui, então, se você gostou do conteúdo, do que você vai encontrar, acesse aqui o link, veja ali a descrição completa, aproveite também o super desconto que eu estou oferecendo a todos que participaram dessa Masterclass, 40% de desconto em todos os cursos da Dual Pixel, e espero, ó, dia 23 ao vivo, para a gente trocar essa ideia, fazer esse laboratório, e você ter esse roteiro aí nas suas mãos. Forte abraço, até breve! Forte abraço, até breve!